Aonde está você? Me telefona, me chama, me chama, me chama. Chove lá fora e aqui, tá tanto frio. E então, olá, muito boa noite. Tenho aqui a Vanessinha, Índia Flor, e é o seguinte. Eu quero fazer um projeto na internet, principalmente no Instagram, que é o meu preferido, acerca de terapeutas ou não, pessoas que trabalhem, seja lá em que área for, mas que toda a gente se una, em vez de egoísmo, ou seja, ajudarmos uns aos outros, dar e receber. Se por acaso estás interessado em participar, entre em contacto e nos divulgamos mutuamente, todos juntos.